Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila Costa e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar o balão de forno na vareta, tá? Porque tem muitas pessoas que tem dificuldade, já tive também, que é assim, às vezes eu ficava tentando colocar esse balão naquelas varetinhas finas, sabe? Mas não, gente, tem que ser nessa grossa, tá? A vareta fina, mesmo aquela de copinho, ele não fica tão firme, acaba não sustentando. Então sim, tem que comprar dessa vareta aqui, mais grossa, que é a vareta de bubble mesmo, né? Tem essa engrenagem aqui maior, sustenta bem o balão, tá? Pra gente não ter problema. Então, ó, muito simples, rapidinho. Pegou aqui a engrenagem, né? Isso daqui a gente separa um do outro. Pega o balão já cheio, dá uma dobradinha aqui, ó. E enfia aqui dentro, tá vendo, ó? Tem um buraquinho aqui, não tem? Enfia aqui dentro. Essa é a melhor forma, gente, que o balão fica super firme, você não vai ter problema nenhum. Aí você pode puxar, né, com cuidado também, pra não estragar seu balão. Você puxa até ver que ele vai ficar bem firme. E aí, ó, ele tem, ele não tem um buraquinho aqui, ó. Hoje em dia eles vêm com esse vãozinho, né, esses novos. Aí você enfia aqui, tá? Enfia aqui, você vai colocar o seu, né, a sua vareta. Vai colocar aqui. Aí aqui, ó, ele já tá preso, ó. Vem super firme. É claro, né, esse aqui a gente não deixa assim. Depende de como você vai usar, né? Então, assim, normalmente você vai, você pode enrolar aqui só pra dar um acabamento. Né? A gente sempre esconde a mecânica. Pode enrolar pra dar um acabamento. Dependendo do que você for fazer. Se for colocar um laço, põe um laço aqui. Se for colocar os mini balões, coloque os mini balões aqui. Então, eu falei o que? Enrolaria e colocaria durex. Isso. Os meus, como vocês sabem, a maioria das coisas eu acabo usando pra colocar nas cestas, né? E é isso, ó. O balão é super firme. Vem do que ele não solta mais. Só preciso passar o durex aqui pra dar um acabamento. E é isso, ó.